Sob forte comoção e homenagens, o corpo da ex-primeira-dama do município de Olidago do Casado, Zenaide Pereira Alencar, foi sepultado nesta quarta-feira, 18 de julho. Ela era a esposa de José Galberto Pereira, que foi prefeito de Olidago do Casado por 16 anos. Zenaide Pereira Alencar faleceu na tarde de terça-feira, 17 de julho, após sofreu um infarto. Ela foi socorrida por familiares e levada para a unidade de pronto-atendimento em Delmiro Gouveia, mas não resistiu e acabou falecendo. Música 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 Música